Você quer saber o que acontece no mundo expostivo? Agora! As notícias da política? Agora! Quer informações sobre a sua cidade? Agora! Pra você, o entretenimento tem que ser agora! Então acesse agoramt.com.br Aqui, a informação é imediata. A notícia não espera. Credibilidade, rapidez e a melhor equipe de jornalismo online da região sul de Mato Grosso. agoramt.com.br Você, bem informado. Primeiramente, todas as provas foram produzidas tecnicamente pelo nosso núcleo de inteligência, participação da Politec. Nós iniciamos primeiramente com a busca de encontrar com quem estava o celular da vítima. Após de uma semana de investigação, concluímos que as pessoas não tinham participação nesse homicídio, nesse latrocínio, que depois foi confirmado. Passamos, então, para uma segunda etapa, rastreando as pessoas que ligaram para a vítima minutos antes de sua morte, onde viemos a chegar ao Matheus e o adolescente. Eles tinham um relacionamento amoroso há quase um ano. Fato isso confirmado, inclusive, pelo próprio Matheus e o menor. No dia, ele imaginava que o Ivão César estaria com 20 mil reais, dinheiro esse recebido de um doador para a campanha dele de vereador, para pagamento de cabos eleitorais. E, na realidade, o Ivão César estava com apenas 200 reais e tinha sacado apenas 2 mil reais naquele dia no caixa eletrônico. Passional, simplesmente, existe a participação do Matheus, que havia um caso moroso com a vítima e conseguiu atraí-lo para uma emboscada. O Matheus, então, convidou esse adolescente, o NEM, de 17 anos, para participar do crime. Segundo eles, o NEM queria comprar uma motocicleta, então eles dividiriam 5 mil cada um. O Matheus disse que tinha a intenção de sair da cidade, viajar, que estaria sendo ameaçado para algumas pessoas lá na Vila Operária, por um desentendimento lá numa festa. E aí eles fizeram esse contato telefônico com a vítima, através desses cruzamentos de ligações, rastreamento das ligações. Foi possível confirmar isso, que a vítima ligou 3 vezes para o Matheus entre as 23h17 e 23h30, por volta de 15 minutos antes de morrer. E, entre essas ligações, o Matheus efetou ligações ao seu comparsa, ao NEM, já indicando onde a vítima iria pegá-los ali na esquina do conjunto Dom Bosco. Então, eles saíram com a vítima e andaram aí, já na Vila Operária, próximo à Igreja São José Operária. Então, o Matheus pediu para que parasse o carro, que ele ia dirigir. A vítima deixou ele dirigir, mas daí, na sequência, o Matheus já fez o sinal com a cabeça para que o comparsa, que estava atrás armado, o NEM, já desse a voz de assalto. O NEM deu a voz de assalto. E, a partir daí, começou uma tortura psicológica em cima da vítima, do João César. A intenção deles, desde o início, era mesmo roubar e matar. Porque, além do Matheus, também o NEM já chegou aí numa festa, em churrasco, na casa do João César. Tinha conhecimento com o João César. Então, eles tinham que matar a vítima porque seriam descobertos. No outro dia, já, poderiam ser presos em flagrantes. E aí, a vítima, então... Então, depois, eles levaram aí 200 reais da vítima, saíram com o carro, deixaram ali, abandonaram no Jardim Primavera. E seguiram para as suas casas no Jardim Dom Bosco, que também não é tão distante ao Jardim Primavera. Então, você vê que eles tramaram tudo isso daí. Não tem nada de motivação política, ou, às vezes, pelo trabalho que eles exerciam na prefeitura, ali no setor de Secretaria de Infraestrutura do município, como se ventilou no começo. Até tinha algumas informações que foram checadas também no início. Mas, hoje, com as provas que nós temos nos autos, no inquérito policial, provas robustas, laudos periciais, tanto necroscópico, local do delito, tudo vem batendo com o depoimento, principalmente, do adolescente, do NEM. O maior, ele confessa até o ponto que ele sai, os três, e chegam ao anel viário, próximo ao anel viário, onde a vítima foi executada. Mas, ele diz que apenas o adolescente atirou. Claro, ele é maior, sabe das consequências de responder um crime de latrocínio com pena de 20 a 30 anos. E, pelas provas que a gente tem, a gente tem quase certeza que ele vai ser condenado a mais de 20 anos de prisão. E o adolescente vai cumprir a medida socioeducativa de internação. Por enquanto, ele pegou 45 dias decretados pelo juiz do plantão. E, dentro desses 45 dias, se já for julgado o processo do adolescente, aí sim, ele pode pegar de 1 a 3 anos de internação. Até os 21 anos, ele pode ficar internado devido à gravidade do crime, um crime de onda, de latrocínio. Então, como eu disse, o crime está praticamente esclarecido. Falta só alguns detalhes. A gente ouviu mais algumas pessoas para fortalecer o inquérito. juntar agora o laudo do exame balístico da arma de fogo, do revólver, que estava com o adolescente, com o NEM. Ele confessou, realmente, confirmou que é a arma do crime. Então, a gente acredita que o exame de confronto balístico também vai dar de forma positiva, com os dois projéteis que foram encontrados, um no crânio da vítima, tirado pelo médico legista, e o outro foi encontrado ao lado do cadáver, pode ser até o projétil que transfixou ali na cabeça da vítima também, e foi encontrado pelos peritos criminais no dia que examinaram lá o local do crime. Então, a gente acredita que essa arma também deve dar positiva com os projéteis. AgoraMT.com.br Você, bem informado.